Hoje eu vou apresentar para vocês um saboroso bacalhau com linguiça portuguesa, broa e ovos. Receitas do meu livro Sabores e Afetos Lá de Casa. É uma receita simples, fácil de preparar em sua casa. Uma ótima opção para as festas de final de ano. É apenas uma das 62 receitas que estão no livro. E que você poderá obter pelo WhatsApp 13 99646 4293. Com entrega em domicílio, hein? Olha que chique. O mais importante é que a renda obtida será doada integralmente para auxiliar as obras da Igreja do Imaculado Coração de Maria, na cidade de Santos. E agora vamos ao preparo do bacalhau com ovos, linguiça portuguesa e broa. Então eu tenho aqui um bacalhau que já vende, ele assim, em lascas, que a gente chama, mas são lascas grossas, né? O que eu vou fazer com esse bacalhau? Eu não passei na água quente, não dei aquela... Não, ele já está macio e tal, já ficou demolhado, já deixei demolhando para tirar o sal, né? E agora nós vamos refogar esse bacalhau com as cebolas. E agora a linguiça portuguesa aqui, que eu aferventei três vezes, eu aprendi na Espanha, três vezes aferventa a linguiça e depois eu cozinho ela. Tirei a casca, cortei em rodelas e nós vamos acrescentar nas cebolas. Então como a nossa linguiça já está aferventada e cozida, nós já vamos colocar o bacalhau aqui também. Ele tem que ficar aqui para pegar um gosto com essas cebolas, né? É um prato fácil, rápido e saboroso. Vou pôr um pouquinho mais de azeite. O azeite também tem que ser um azeite de qualidade. Sabe o que é, gente? Os ingredientes, se eles não forem de qualidade, eles interferem no sabor da comida. Não tem jeito. Eu uso, por exemplo, aquele bacalhau o God's Marrua, que eu acho que é o melhor bacalhau que tem. Ele tem lascas, ele tem impostas, ele tem até mais fininho para quem quer fazer uma outra coisa. Quer dizer, tem para todos os gostos e bolsos, né? Bem, gente, agora nós colocamos o bacalhau aqui. O que nós vamos fazer agora? Vamos bater os ovos, né? Agora nós vamos colocar esses ovos aqui. Olha, gente. Nós vamos colocar a broa de milho esfarelada por cima. E é claro que nós vamos complementar com restinho de azeite em cima. Maravilhoso. E forno agora. Bem, agora nós vamos tirar o nosso bacalhau do forno. O peixe normalmente harmoniza com um bom vinho branco, né? Tenho aqui um vinho branco para harmonizar. Espero que vocês tenham gostado. E você vai encontrar essa e outras receitas em nosso site. www.betetene.com.br Ou no livro de receitas, sabores e afetos lá de casa, que é aqui em casa. Que pode ser adquirido pelo WhatsApp 13 996464293. Somente em horário comercial. Obrigada e até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto